Em batalha, um homem de 22 anos foi preso, suspeito de participação em um homicídio em janeiro desse ano, lá na cidade de Monteirópolis. O crime teria sido cometido por uma dívida de drogas. Então vamos chamar aqui o repórter Alan Garcia ao vivo, que vai nos contar mais sobre essa prisão. Uma prisão importante, porque apesar de muito jovem, apenas 22 anos, não é Ivan? Esse suspeito já teria cometido vários crimes aí na região. Mais uma vez, muito boa noite pra você. Oi Bia, boa noite mais uma vez. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o Cidade a partir de agora. Exatamente, esse suspeito de 22 anos é investigado pela polícia por suspeita de outros assassinatos. A polícia começou a investigar esse suposto envolvimento dele em outros assassinatos em batalha e ali na região. Dessa vez, ele tinha um mandato de prisão preventiva por causa do assassinato do Matheus Felipe dos Santos. Esse crime ocorreu no dia 15 de janeiro, na cidade de Monteirópolis. É agora que a polícia conseguiu identificar onde esse suspeito estava, cercou a casa dele e conseguiu prender. Dentro da casa, inclusive, a polícia encontrou uma pistola. Agora vai investigar se essa pistola foi usada nesse crime e se tem também uso dela em outros crimes. O delegado Hugo Leonardo gravou um vídeo falando sobre esse caso. O acusado de iniciais de AIF, de 22 anos, é suspeito de ter participado do homicídio ocorrido no dia 15 de janeiro de 2024, na cidade de Monteirópolis. E, após a prisão, já surgiram algumas informações de ele ter participado também de outros homicídios aqui no sertão. As diligências foram cumpridas na manhã de hoje. Após as diligências, as equipes conseguiram... Ele tentou empreender fuga pelos fundos da residência, onde foi capturado em posse, portando arma de fogo, calibre 32, a qual foi apreendido. O acusado foi conduzido à delegacia regional de batalha, onde foi autuado em flagrante pelo crime de porta ilegal de arma de fogo. E também foram apreendidos alguns elementos de provas que ligam ele ao crime do homicídio ocorrido na cidade de Monteirópolis. Agora, o acusado encontra-se à disposição do Poder Judiciário. Nós vamos juntar essas provas ao inquérito policial, a fim de que o Ministério Público e o Judiciário possam ter esses elementos dentro do inquérito e ele possa responder por esse crime praticado aqui no sertão do estado. A polícia suspeita que esse crime tenha acontecido, o Matheus Felipe tenha sido assassinado por causa de uma dívida de droga. Agora, esse rapaz de 22 anos que está preso também está sendo investigado por vários outros crimes. Segundo a polícia, ele fazia parte, ele pode ter feito parte de uma associação criminosa ligada ao tráfico de drogas. E também, como eu havia dito antes, ele vai ser investigado por suspeita de participação em outros assassinatos ali na região. Volto com você, Bia.